O Garcia perguntou como é que está a experiência mobile de MercadoShops, se ela está funcionando normal, se ela está boa, como é que ela está funcionando aí, se ela é igual ao do Melly, né? O Melly tem um web, né? A experiência do MercadoShops é muito parecida com um aplicativo. A única coisa é que vocês precisam sempre fabricar os banners em dois tamanhos. Então, tamanho para desktop e tamanho para o mobile. Então, o banner não é responsivo automaticamente, mas a navegação é responsiva. Ela é muito boa, tá? Hoje em dia, 75% das nossas transações, navegações, experiência dos clientes, eles são mobile. Então, a gente está super e muito de olho no mobile. Até vou complementar, eu falo pouco, né, Ale? Mas eu começo a lembrar das coisas e já que a gente está falando, tem que falar. Existe um site no Google que, esquece que é page.speed, não lembro agora como que escreve ele todo. É para você avaliar a velocidade do site. Então, uma coisa muito legal de avaliar é C, porque tem pontos e pontos. Não basta ver a home. Ah, a home é boa, legal. E a próxima página? A próxima página caiu na metade. Ou seja, o seu site está muito ruim, porque quando ele avança, ele cai a performance. Isso é péssimo para a experiência do comprador. O seu site, ele tem que avançar a performance conforme avança a página. Então, isso é um teste que a gente, eu principalmente já fiz várias vezes dentro dos meus clientes. Eu pego a página da home, depois eu pego a página de produto, depois eu pego o carrinho, para ver se está realmente avançando. Então, ele tem que, em cada página que você avançar, tem que melhorar a performance. E a nossa do mobile, ela sempre melhora, tá? Mobile é uma experiência difícil de ter velocidade excepcional, tá? Então, qualquer site, muito raro você pegar um site com uma velocidade mobile excepcional na home. Mas o importante de avaliar é isso. Quando eu avanço nas páginas, eu melhoro ou pioro a performance? Esse é o ponto mais importante de avaliar. Boa. E aí, entra um ponto, um ponto importante que a Tha falou, tem que ter os dois modelos de banner. Se você não colocar os modelos de banner, automaticamente você está tirando um pouco da, vamos falar assim, da experiência que teria ali dentro, né? Então, tomem cuidado com os formatos, os pesos, tem todo, sigam a instrução correta que está lá, né? Isso. É, dentro do Mercado Shop, você consegue baixar o modelo do banner, hoje em dia. Antigamente também não tinha isso, então, só tinha lá o tamanho, né? Mas ele não tinha, por exemplo, a área de segurança e tudo mais. Hoje em dia tem, você baixa o modelinho, então ele te fala qual que é o tamanho exato, o tamanho da área de segurança. Então, assim, é simples de fazer. Tá muito mais fácil de acertar, né? É, é importante que siga isso, porque daí não tem erro.